Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Aparecida Interessa ao Brasil. Muito bom ter a sua companhia e a gente está aqui direto da capital Mariana da Fé, começando mais uma semana de informação e de evangelização para você que nos acompanha aqui no canal de Nossa Senhora. Muito obrigado a todos os nossos irmãos da família dos devotos que nos ajudam nessa missão. E você que ainda não faz parte, ligue no telefone da Casa da Mãe. E o nosso e-mail já está na tela para você que quer ver a sua paróquia e a sua diocese sendo notícia aqui na TV Aparecida. Mande um e-mail para a gente contando as suas ações aí na sua comunidade. As comemorações do ano jubilar, onde se celebra os 20 anos de canonização de Santa Paulina, contou com o reconhecimento pelas ações sociais em São Paulo, no último sábado. Vamos conferir. A Casa Geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, onde Santa Paulina viveu boa parte de sua vida, sediou uma sessão solene para a entrega do título de cidadã paulistana em memória à Santa. O evento contou com a presença de Dom Ângelo, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, representantes de movimentos populares, da Câmara de Vereadores e demonstrações artísticas. Tudo para celebrar a força e o exemplo de Santa Paulina. Como destacou Irmã Rosane Lundin, Madre Geral da Congregação, que recebeu a homenagem do Poder Legislativo. É o reconhecimento da sua obra e do seu legado, tanto na cidade de São Paulo, como no Brasil e em todos os outros lugares onde nós estamos. É esse reconhecimento da sua vida, das suas virtudes, da sua história, desta mulher que tem algo a nos dizer hoje. E é um compromisso também, porque é um título que ela recebe, mas é cada uma de nós, irmãzinha, que dá continuidade a essa história hoje, nos 132 anos da congregação. Santa Paulina nasceu na Itália e veio para o Brasil com menos de 10 anos de idade, com sua família, fugindo da fome e da pobreza. Viveu em Santa Catarina, onde teve o seu primeiro milagre registrado. Mas foi em São Paulo que também deixou o marco de uma história abençoada. Primeiro existe a figura de Paulina, uma menina, uma mulher, uma imigrante e agora uma santa. Uma santa que se torna brasileira ao comungar as dores e as angústias do povo brasileiro. E depois uma santa que responde a partir de São Paulo de maneira feminina e institucional. Como mulher, como cristã, como seguidora de Jesus, ela trata de, claro, na mentalidade do seu tempo, seguindo o ritual do seu tempo, seguindo, inclusive, os valores do seu tempo, consolidar uma entrega de compromisso com a proposta do reino de Deus. Para todas as pessoas, de modo especial para as mulheres, é de esperança, de nunca desanimar, mesmo que venham ventos contrários, como Paulina nos lembra. De colocar a nossa vida a serviço de todas as pessoas que precisam de nós. E dizer que vale a pena, vale a pena doar a vida por uma causa. Agora a gente confere as informações aqui da Capital Mariana da Fé. No sábado aconteceu a missa vocacional no Santuário Nacional. Vamos ver. A missa teve início às 18 horas no altar central da Basílica. O santuário contou com a presença de Romarias e os devotos puderam participar das celebrações, entre elas a missa vocacional do Secretariado Vocacional Redentorista. A missa foi celebrada pelo missionário redentorista Padre Tiago Samuel Nunes Ferro, que faz parte da equipe ampliada dos agentes vocacionais redentoristas e também responsável pelo serviço de animação vocacional. Na homilia, a palavra permanece na vocação, que é estar próximo a Jesus e permanecer em seu amor, misericórdia e perdão. Partindo da dimensão da fé, a vocação sempre parte de Deus, sempre parte de nosso Pai. Deus é o Senhor de toda a vocação. O primeiro chamado que Ele faz a cada um de nós, seres humanos, filhos e filhas amados, é o chamado à vida. Dele recebemos a vida como verdadeiro dom e missão. Missão de amor. Depois disso, o padre também reforçou que é preciso perseverança para um caminho vocacional e alcançar a graça. E hoje vamos falar de uma importante festa para Minas Gerais. São 62 anos da Padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Quem fala com a gente a respeito do assunto é o padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica da Piedade. Padre, seja muito bem-vindo ao Aparecido Interesse ao Brasil. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria poder estar com vocês. Padre, eu gostaria de perguntar para o senhor como que andam as expectativas para a festa que a gente celebra esse ano e como os devotos da piedade estão esperando esse momento. Então, para nós já é uma grande alegria. São quase 300 anos dessa tradição de subir ao alto dessa montanha sagrada. É uma beleza que nos encanta. E, particularmente, já há 62 anos, poder celebrá-la como padroeira do Estado de Minas Gerais. Essa imagem, que é uma obra de Aleijadinho, fala de um encontro do amor de uma mãe com o seu filho. Ali, naquele momento, passando pela experiência da morte, da dor, e nela todos nós nos encontramos. Na imagem Nossa Senhora da Piedade está aquilo que os mineiros trazem de modo especial, a colhida, o aconchego, a confiança, a fé. Padre, os títulos marianos, eles são diversos, né? Mas Nossa Senhora da Piedade, ela traz aí, dentro da sua devoção, algo de especial, né? O que o devoto tem a aprender com esse título de Nossa Senhora? Então, a experiência da paixão. Essa imagem segue esse gênero que a gente chama de Pietá, que tenta traduzir o intraduzível, que é aquele sentimento que Maria tem ao tomar nos braços o filho morto. Então, ela reproduz este momento onde o Cristo radicalmente nos ama. Essa é a grande mensagem da imagem de Nossa Senhora da Piedade. O amor incansável de Cristo até o fim, até a última gota de sangue, e que encontra uma expressão muito forte na medida em que unida ao coração de Maria. Então, costumo dizer que nessa imagem, três paixões sempre se encantam. A do Cristo, a paixão de Nossa Senhora, cuja espada atravessa o seu coração, e as nossas paixões. Todos nós encontramos refúgio neste grande colo de Nossa Senhora da Piedade. A gente teve, durante esse ano, também um momento especial, porque, de certa forma, a gente está vencendo a pandemia, né? Diferente de 2021, onde ainda existia muita restrição, e também de 2020, onde as portas das igrejas estavam fechadas por conta da pandemia, esse ano a gente tem uma nova esperança com essa festa. O senhor concorda? Com certeza. Este movimento de peregrinação faz bem a nós. Quando nós fazemos esse movimento, que é de êxodo, que é de saída, e que vai, como que ensaiando aquilo que todos nós buscamos, que é este encontro na Pátria Celeste. E aqui, particularmente, toda a peregrinação é também, desde o ponto de vista físico, uma subida. A imagem, a vista do alto deste santuário nos encanta. Nós aqui chamamos, por tradição, de uma magnífica arquitetura divina. Então, é um lugar onde a gente peregrina, faz este caminho de buscar esta Pátria Celeste, como escutávamos na segunda leitura ontem, e que faz bem a nós, todos os anos, poder fazer isso. E agora, já tendo passado a etapa mais extensa da pandemia, é uma alegria poder acolher as pessoas na casa de Nossa Senhora da Piedade. Padre, eu queria, então, que o senhor deixasse uma mensagem especial para todos os fiéis que estão acompanhando agora a TV Aparecida, por ocasião aí da festa deste ano, né? Qual mensagem seria essa que a gente poderia deixar para todos os fiéis? Então, nós temos como título, como tema deste ano, nos braços da Mãe Piedade, o mundo encontra a verdadeira paz. A mensagem que quero deixar é essa. Nossa Senhora, seja no título de Nossa Senhora Aparecida, seja no título de Nossa Senhora da Piedade, nós experimentamos uma paz profunda e nos alcança naquilo que todos nós somos. Cabemos sempre no colo da Mãe Aparecida, cabemos sempre no colo da Mãe Piedade. E ali nós temos aquela experiência como cantamos no Mar Estela, né? Uma estrela do mar aos navegantes, a nós que atravessamos momentos tão sombrios, podemos ter em Nossa Senhora refúgio, paz e uma direção certa. Padre, eu gostaria, então, de agradecer a sua participação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil e desejar uma boa festa para o senhor e para todos os fiéis que estão acompanhando aí a programação deste ano de 2022, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos e o convite é virem aqui conhecer a Casa da Mãe Piedade. Obrigado, padre. E eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação daqui a pouquinho. Olha só, às 18 horas, a gente tem a missa de Aparecida direto da nossa Basílica Histórica, né? Para você também que vai acompanhar essa missa, a gente indica aí acompanhar com o nosso livrinho Deus Conosco, tá bom? Um grande abraço para você que nos acompanhou hoje e até amanhã. Tchau, tchau!